Está aí um filho do Radar, outro filho do Radar e o famoso Radar, o cão mais caro do mundo. E aqui o nosso professor Adonis Colombo vai fazer uma apresentação com os três cães de uma vez, né Adonis? É isso aí. Isso aí não é fácil de fazer. Eu vi no Portugal, comentei, você falou que não usa em prova, mas a demonstração fica bonita, né? É, tem até uma prova na Europa que usa dois cães, mas é para a parte demonstrativa, né? Vamos fazer uma demonstração aqui, tenta trabalhar. Tente sair primeiro. Pode escolher, filma lá e você vai escolher. Não, pode soltar o Radar, pode soltar o famoso primeiro. Então tá, Radar, cã. Agora não pediu o Jazz para ir lá. Eu não pediu o Ed aqui. Ed, 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 Ed. Agora nós vamos posicionar o Ed e o Jazz e vamos fazer o Radar passar os ovelhos no meio dos dois. Ed. Ed. Agora o Radar vai levar as ovelhas e passar no meio dos dois lá. Radar. Jazz, stay. Radar. E aí immediate highway. L Baltimore Ad 5 Ad 6 Ad 3 Ad 6 é isso aí, não é fácil não, parabéns viu